Bom dia gente do meu canal, tudo bem com vocês? Estamos saindo aqui agora, fazer um vídeo hoje para vocês, indo para o engenho novamente Aí estamos aqui, vamos tudo para o engenho Vamos levar as garrafas lá, estão aqui já as garrafas Vamos lá de garrafa Esse, esse, esse Estamos indo, o cacá já está aqui esperando, o cacá E vai todos nós E vamos rodar a vieta Bora entrando Bora Felipe, bota Dá para ir Não, vai Esse aqui, esse aqui lá, colocou os copos Fica aí, cara Os copinhos de praxe, bota dentro da sacola Nós estamos entrando, gente, aqui vai tudo Vamos entrando Abre a porta, Lu, você entra Vamos entrando, gente, aqui ó, ratão de saída Estamos entrando, gente, aqui ó Aguentando Aguentando aqui, ó Todos aqui Vamos pôr, gente, aqui ó Vamos, gente, aqui ó Vamos entrar aqui ó Vamos entrar aqui ó Esquerda aqui, eu vou fechar aí. Vai não fechar não, Dúlia. Não, e é? É porque não vai ficar... Não vai ficar na roca. Isso nem é forte, não é? Nós estamos indo, gente. É o Ojugio da Rainha na Bahia que tem. Eu não tenhoia a gente para lá! Ah é para abrir mesmo, porque eu não estou aguentando não. Tem que ter um ventinho aí, porque... Não, é onde tem que ter ventinho. Puxa o Felipe, porque quando eu vou dar um cheiro, o menino fica... Esse ponto é o que o Felipe faz. Assim tem que entrar aí, eu acho. Então, você vai me 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 der. Eu tenho que entrar lá... Aート não vai entrar lá. Eu vou falar, achei bom. Eu vou vou falar aí. Eu vou falar aí, gente. Eu vou falar aí, gente. Eu vou falar aí... Eu vou falar aí... É, eu vou falar... É, eu vou falar aí, gente. Não, eu vou falar aí. Eu vou falar... Eu vou falar aí. Eita, vamos por aqui Ai, não, vamos subir por aqui também Pegar o avião Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Não pode acabar aqui, Felipe Ei, esse aqui eu não me vi era, Felipe Aqui, ó Não tava pintando, é É aqui mesmo, irmão de 10, é isso aí É É porque eu tô ajeitando alguma coisa Olha o que é O que é? O que é? A gente tem buracos por causa buraco buraco oi 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 O que é isso? 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 O que é isso?